Ontem você acompanhou aqui no SE2 o início da série Sou das Ruas. Com uma linguagem diferente, uma interação maior com o nosso site G1, o material foi todo captado por meio de celular, mas feito pelos nossos repórteres cinematográficos. Hoje vamos contar a história de pessoas que vieram para a capital em busca de trabalho, mas nem mesmo a qualificação profissional evitou que fossem parar nas ruas. Para quem vive nas ruas, o tempo passa lento. É ruim, é ruim. É melhor você estar lá na sua casa, você estar bem guardado. Há seis meses, quando deixou o município de estância no interior do estado, tinha certeza de que na capital encontraria trabalho. Eu trabalho mais de noite. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, constatou que quanto maior a cidade, maior também a população em situação de rua atraída pelas oportunidades. Aracaju não foge à regra, mas nem sempre o sonho da vida digna acaba acontecendo. O viaduto do Detran virou o endereço de Flávio e da esposa dele. Acabou a obra? Aí acabou a obra, cara. Aí não tinha mais como me fechar, entendeu, cara? Aí fiquei morando na rua, para não ter outra opção. Com o dinheiro que consegue nas ruas, o Flanelian se esforça para sobreviver. O jantar de hoje ali, meu irmão, vai ser um arroz ali com ovos, entendeu? Porque eu não tenho outra opção. Ando pelar em ruas da cidade, fazendo arte e cantando louvor. Meu nome é Clodoaldo. A minha profissão, eu tenho várias profissões. Eu sou artesão, como você está vendo. Sou pintor de casa. Tenho o curso de armador de tiandame, mas o que eu gosto de fazer mesmo, e considero, a minha raiz é artesão, viu? O ganhampão do baiano Clodoaldo vem dessas latinhas de alumínio, transformadas em artesanato. Uma forma dignamente que a gente venha ter o nosso alimento, nossa fonte de renda, a dignidade. Apesar que hoje o sistema é só para aquele que tem conhecimento, é para quem tem formação. A gente tem muita gente formada, muita gente com família. 70% da nossa população em situação de rua aqui de Aracaju sabe ler, então teve acesso ao ensino formal. E aí eles acabam se perdendo na rua por falta de oportunidade. Entre as muitas histórias que nós encontramos nas ruas de Aracaju, essa aqui chama a atenção por um detalhe. José Henrique, ele é mestre em teoria literária pela Universidade de Brasília e mora nas ruas há cerca de 10 anos. Professor, o que é que trouxe o senhor para as ruas? Em lugar, vou responder com o que disse o Papa atual. Existe um processo de exclusão. E esse processo de exclusão, ele não poupa ninguém, independente da formação profissional. Ou não profissional. Sou mestre em teoria literária pela Universidade de Brasília, licenciado em língua inglesa e respectiva literatura, falo diversos idiomas, tradutor e intérprete pela Itimiga, Escola de Tradução de Minas Gerais, lecionei 27 anos em diversos estados brasileiros e fora do Brasil, inclusive na Goiânia inglesa, e não tenho conseguido empregabilidade na minha área, que seria ensino superior. No mesmo espaço onde dorme todas as noites, o ex-professor de uma faculdade de Aracaju passa a maior parte do tempo lendo. É assim que alimenta a fome do saber e busca argumentos para escrever os artigos e os livros, disponibilizados através de um blog e das redes sociais. Eu não vim para Medigar. Eu vim para apresentar o meu capital intelectual. A pergunta que ronda as nossas cabeças também inquieta o professor. Como é que o mestre em teoria literária, com o projeto de doutorado já aprovado pela UFBAN, fica nas ruas? Porque tem alguma coisa errada aí. É do sistema dominante. Mestre José Henrique, o artesão Clodoaldo e tantos outros Flávios, Ginaldos, esperam conseguir uma mesma coisa. Oportunidade. Estou precisando de uma ajuda. Sou pai de família, tenho um filho de 5 anos. Então, solicito à sociedade organizada, sobretudo do âmbito educacional, que me dê essa oportunidade. Amanhã, na última reportagem da série, vamos mostrar a história de pessoas que abraçaram a oportunidade e conseguiram sair das ruas. No nosso site, o G1 Sergipe tem material exclusivo. Acesse lá.